Bom dia, Rio! Bom dia! Foda-se o Rio. Olha lá, acordar com o Cristo. Não sei se vocês conseguem ver, porque essa câmera não dá zoom, mas ó. Tá lá no fundão. Dá pra ver? Se não der, tá meia nóis. A vista aqui tá legal, ó. Enfim, gente. Optei por ficar hoje no quarto de manhã, que eu tô com muito sono. E tava dando uma passada no texto que eu vou apresentar lá em BH. A apresentação que eu vou fazer lá em BH. Então eu preferi ficar aqui de boa. Tava soltando dele o vlog. Fiquei bem nerd hoje de manhã. E pedi um almoço. Chegou agora. Olha lá, delícia. Macaroni a bolognese azito com um quesito. Para salsão, salsa, cebolinha. Vamos ver. Vamos ver se eu aprovo. Não, 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 não. Essa é a pocahia. Pate de salsão, coentos, salsa, cebolinha. Meio restaurante. Não serviria essa pocahia. Falta muito a crocante. Bom, vou comer aqui de boa. Pegar aqui os bagulho caro do frigo. Eita, cuzão. Tem refri, não? Refri, no caso, o coca. Ih, vou ter que ir de Guaraná mesmo. Guaras, Guaras, Guaras. Eita, porra, aqui deve ser cada latinha dessa aí, deve ser vinte e conto. Opa. A programmation é a seguinte. Como vou lá visitar minha irmã. Vocês não sabem, minha irmã mora no Rio. Meu sobrinho, que eu tô com uma saudade daquela bola fofa, aquela criaturazinha. E depois, vou encontrar a galerinha do YouTube para uma pizzada. Ih, assaltaram ali um cara. Marcos ficou botei um negócio de assalto na minha cabeça, agora eu vou ficar zoando. E depois, só pra vocês saberem o que vai acontecendo nesse daily vlog, eu gosto da programação. Porque às vezes vocês assistem e falam, pô, não aconteceu nada, que programação bosta. Eu falo antes a programação. Se você se interessou pela programação, você assiste, se não... Foda-se, 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 foda-se. Assiste amanhã. Mas não vou falar a programação de amanhã, né? Mas minha participação no Marcos Castro convida é amanhã e eu vou pra verga amanhã. Então hoje é isso. Ah, então não quer mais assistir? Tchau. Desliga. Desce, sobe, empina e rebola toda delícia. Muita gostosa. Ai, mano, forneio caindo. De elevador para elevador. Seguei. Cadê o Tomás? Cadê o Tomás? Cadê o Tomás? Cadê o Tomás? Ai, meu Deus. Você é o que, Tomás? Criança ou bebê? Fala o que você é pro tio. Criança ou bebê? Criança ou bebê? Criança ou bebê? Eu acho que é bebê. Segura isso aqui, Tomás. Não, filma você. 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 Pra lá. Você. Eu? Pera, você. 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 Ai, cala-se, cala-se, cala-se. Gostou das fotos? Dá pra sair de um ângulo, fazer um ângulo melhor, você acha? Mais uma? Não. Não, é pra você, ó. Tem que virar pra você. É o você. 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 Não, você. 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 Pra onde a gente vai, Tomás? Agora, fala pra gente. Hum? Pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai? Ô, Tomás, quem que é esse aí no seu casaco mesmo? Quem é esse aqui? É que é Angry Birds. Angry Birds? É. Entendi. Angry Birds. Angry Birds? É. Ah, entendi. Ô, Tomás, eu fico na dúvida às vezes, você é criança ou adulto? Adulto. Ou bebê? Adulto. Adulto? Eu achei que você era bebê. Você é bebê, Tomás? Uh-uh. Não? Você é um adulto, adulto mesmo? Não. É menino. E o tio Cris, é menino ou é bebê? Menino. Menino? É um menino. É uma mãe. E sua mãe é o quê? É uma menina. Você é louco. Festa de criança, aí acabou o meu negócio. Você é doido, mano. O cara grita, hein? Cansei. Gente, se liga nisso, eles pediram 20 mil pizzas aí. Tô procurando peperoni, né? Porque curto peperoni. A bacon é bom, né? Ficar com as pizzas lá de fora. Não, bota só as risadas, só as risadas e aplausos. Cheguei. Tem que pegar todos os sons de aplausos. Opa, que isso? Vai com o pecado? Ih, cara, legal. Essa câmera é igual a minha. Ah, não, essa é pior, pô. Não, não, a minha é muito melhor. Nem cumprimentei, beleza, gente? Tudo bom? Eu tô aqui falando, botei pão e eu nem cumprimentei também. Ah, não, mas essa é piorzinha. Não, não. É pior, é pior. Só porque é pequeno, às vezes o pequeno brincalhão é melhor do que o grande bobão. Ah, cara, porque falando sabe o quê? Ah. Cara, gordo tem instrumento pequeno, entendeu? O magro é grande. Não, 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 só. Você já viu meu vídeo que são 5 motivos pra namorar um gordinho? Qual? Fala, fala o 5. Não, não, não vou falar, não. Vai você lá ver meus 5 motivos. Abraço de gordinho é muito melhor do que essas costelas secas que você tem. É verdade. Falou que o namorado é gordo. É verdade. Já namorei gordo, já namorei gordo, já namorei gordo. É, não namorei gordo, já namorei gordo, já namorei gordo, amagrece. Porra, eu tô namorando mais gordo. Mas só fala isso porque não tem um cara com estanquinha. Não é não? Certo. Pô, mas vou te passar uma parada. Então, vem. O abraço da grávida é gostosinho. É bom? Porra, é bom, é bom. Vem aquele assim, aquela barriguinha gostosa. Não, mas o gordinho é uma delícia. É assim, tanto gordinho quanto gordinha, né? São umas delícias, velho. Entendi. Bem melhor. Melhor que tudo. E tem o da TPM, o último da TPM. É, qual que é? O da TPM, ele não briga com a mulher. Ele leva chocolate, ele não se importa se ela engordar um pouquinho. Então a mulher fica confortável, ela não vai ficar pensando esteticamente, ah, vou ficar gorda. Isso aí é papo. E tem outra. No sexo, ele sempre surpreende, porque a mulher já não espera nada do gordinho. Então quando ele bota pra fuder, meu, legal. Aí, mano, acabou. Gostei. Ela se lambuça. Gostou? Qual a expectativa dele? Ele tá achando que o gordo, tipo, não vai subir o pau, é isso? Não consegue subir na cama, ele cansa. Não, porque a mulher deve achar assim, caralho, esse gordo vai subir, eu vou morrer, tá ligado? Ela não vira, não pensa isso. Quando ele consegue fazer uma flexãozinha assim, porra, joga. Bons motivos, você achou bons? Oi? Você achou? Deixa eu te contar, eu tô pensando em virar gordo. Já sou careca, vou virar gordo. Não, tá no caminho, né? Pô, eu tô gravidez junto, cara. Tá quase. Duvidão, mulher que namora um gordo, perguntar. Amor, acho que eu tô gorda. É. Eu duvido. Ele só tava falando isso porque ele tá aqui se enchendo de pizza. Olha lá. Isso é uma desculpa, velho. Olha só. Olha, ele comeu três caixas, velho. Mas posso falar de vantagem? Hã? O pau parece menor. Parece menor? Parece menor, mas aí entra do pequeno brincalhão. Parece menor, mas é menor, meu irmão. Que mó viado, é o maior desvantagem. Não, o pau parece menor é mesmo quando eu pego o gordinho. E tem uma técnica. É mó viado, né? Tem uma técnica pra você botar o pau maior. Hã? É só diminuir a grama. Ah, é verdade. Ah. Não, mas aí pra que você não ser magro e diminuir a grama? Aí fica maior ainda. Hã? Entendeu? Bugou agora. Como o bugou? Magro e diminuir a grama? Ó, você é gordinho, parece menor. Aí você apara pra parecer maior. Mas o vantagem de ser magro é que você é magro, é grande, aí você apara e fica maior ainda. Mas às vezes, olha só, a gente fica, às vezes o grande atrapalha. Não sabe brincar direito. Uma magro e diminuir a grama é tipo um elefantinho, tá ligado? Fica meio estranho, tá ligado? Fica meio estranho. Fala no grama, fala logo o pé inteiro. Tem as orelhinhas ali. Tem aquela bola murcha, tá ligado? Tem as orelhas de lhe. Eu tô tentando defender os gordinhos, ele não tá magro e ele tá querendo fuder os gordinhos. Ele é do meu time, é magro, é magro. É do meu time. Não, eu não sou magro. Só tem uma pequena diferença. Eu sou casado e vou ter um filho. Eu já ganhei essa luta. Sacanação, esse erro eu já cometi e eu já saí fora, velho. Filho? Não, eu fui casado. Ah, tá. Eu posso, meu irmão. Boa. Os caras são todos casados aqui, eu vou sair daqui, mano. Começou o papo de casamento, ele é bom. Essa vida é de droga, de cocaína. Cocaína, maconha. Gameplay. Gameplay. Venha para o lado negro da Gameplay. Deixa eu ver a comida aqui se tá boa. Nah, nah. Oi. Venha para o lado negro da Gameplay. Quantas fatias você já comeu? Fala sério. Não, eu comi pelo menos umas oito. Caralho. Uma pizza. Porra. Mano, vieram 22 pizzas. Tem 22 pessoas. Eu comi a minha, tá ligado? Tu é gordo, hein, mano. Não, tu acha? Carlinhos, tu vai ter um papo. Ó, tem uma galerinha ali. Ó o Ju ali, o boné dele. O Ju você vê de longe, mano. O boné é laranja. É igual a minha, assim. Ó. Quando os caras estão no celular, eu não vou interromper. Eu não gosto de ser interrompido quando eu estou no celular, então não interrompo quando eu estou no celular. Só comendo. Não sei, hein. Sabe o que eu vou fazer já? Já vou ligar essa porra dessa banheira aqui, porque, mano... Ah, banheira, que delícia, cara. Sou desse. Ai, Christian, que pobrão. Fica indo em hotel pra ligar banheira, seu pobre, seu... Seu simples, seu... Seu simplista. Foda-se. Ah, eu tenho banheira em casa. Foda-se. Que eu não tenho. Eu... Eu vou em hotel pra ir na banheira. A primeira pergunta quando eu chego em hotéis é... Tem banheira? É a primeira. Não, ia ser... Não, na verdade... Tem Wi-Fi? Depois tem banheira? Se não tem Wi-Fi nem banheira, tchau. Olha eu como sou burro. Liguei aqui a água toda indo embora, essa porra. Ai, caralho, tá quente. Tá quente essa porra. Ai, caralho, ai, meu... Quando que em São Paulo eu ia conseguir encher uma banheira dessa? Nunca. E encher metade, a água ia acabar. Não do hotel de São Paulo. Porque em São Paulo tá sempre na meia banheira ali a água. Eita, caralho. Cama grande. Ai, vou ter que repetir pra mulher pegar meu prato. Pelo amor de Deus. Ah, deixou aqui o prato do almoço? Que absurdo. Ai, Christian, mas você não comeu tudo. Realmente não comi tudo porque era um prato grande. Fiquei sem fome. Será que o Cristo aparece à noite? É, olha lá. O Cristo é aquele ponto ali, ó. Branco, no meio do nada ali. Dá pra ver, gente? Enfim, é isso. Vou tomar meu banho, cabotar, dormir muito. E a gente se vê amanhã, né? Tá bom? Amanhã é a apresentação do Marcos Casco com Vida. E depois, meu primeiro solo em um palco sozinho, estreando em BH. Ah, Christian, mas por que você não preferiu estrear na sua cidade, São Paulo? Porque São Paulo não abriu as portas pra mim nesse meu teste. BH me acolheu e estarei indo para lá amanhã. Tá enchendo. Quase lá, quase lá. E isso, galera. Um beijo pra vocês. Vou ficando por aqui. Esse foi meu resuminho do dia de hoje. Até amanhã. Falou, tchau. Fui. Tchau. Tchau.